Eu sou Cris Ribeiro e esse é o meu canal Cris Ribeiro TV Aqui você encontra várias coisas e nós estamos no mês Cris Todo Dia Ai que lindo! E no vídeo de hoje eu vou falar sobre organização E vamos começar organizando o nosso home office Antes de você sair de férias, dá uma arrumada aí na tua mesa, nos teus armários Pra você voltar em janeiro ou fevereiro, ó Com tudo lindo no lugar, só te dar um pós-vídeo Então eu já vou começar esse vídeo mostrando o antes desse armário Esse é um dos armários, esse armário fica aqui do lado da minha mesa, pelo lado do Adria Então é um armário assim que a gente guarda mais os acessórios dos equipamentos pra gravação Então é um armário assim que tem muito fio, muito cabo, como vocês estão vendo Tá uma coisa assim linda, só que não E eu vou transformar esse armário no que vocês estão vendo agora Que eu vou mostrar tudo que eu fiz bonitinho e deixei tudo organizadinho e funcional Essa é a melhor coisa de organização Deixar funcional pra não deixar tão bagunçado no dia a dia e na correria Então eu vou começar esse vídeo pedindo pra você se inscrever no canal Se o botão aqui embaixo estiver vermelho, clica aqui e se inscreve Pra acompanhar todas essas dicas maravilhosas do Cris Todo Dia E não deixe de clicar aqui na sinetinha pra você receber as notificações do teu e-mail ou nas suas redes sociais E vamos lá ver como é que eu organizei esse armário A gente tira tudo, joga fora o que está estragado, limpa o que você vai usar, o que você vai doar Separa por três partes Depois que você fez essa triagem, você vai limpar o armário e aí você vai começar organizando Primeiro, as primeiras duas bancadas você vai colocar aquilo que você mais usa no dia a dia Aqui no nosso caso são os carregadores, pilhas e baterias Foi isso que eu coloquei na primeira bancada Eu separei por caixinhas transparentes Porque ajuda e facilita na hora de você visualizar Visualmente ela fica mais fácil de você achar Eu coloquei etiquetas em cada caixa Eu gosto de etiquetar com a minha Lego Maker, que é minha etiquetadora Ó, essa aqui é a etiquetadora Ela é muito baratinha, acho que custou uns 90 reais E ó, dura bastante papel porque eu só faço essas etiquetas pequenas Aí você pode pirar, pode colocar o que você quiser e etiquetar até o teu cachorro Se você quiser Se você não tiver essa etiquetadora, você vai colocar aqueles adesivinhos de escola Tipo esse aqui que o Nino está me alcançando Tá vendo esses aqui que tem os rolinhos? Ó, vou tirar um aqui pra vocês verem Você escreve com canetinha, aquela canetinha bem fininha, ponta Que cabe tudo que você quiser escrever aqui, tá? Essas etiquetas eu já mostrei no vídeo como é que eu organizo as minhas carnes no freezer Eu uso essas etiquetas de papel Que são bem baratas porque daí você não vai gastar tanto E toda hora você está reetiquetando as carnes, né? Então são essas aqui Acho que o rolinho desse custa um real e tem mil coisinhas desse aqui Por que as etiquetas? Que aí você vai lembrar aonde que guarda cada coisa Por quê? Porque não é só você que vai mexer no armário Se é uma coisa que é só tua, você sabe onde é que você vai guardar Só que fica muito mais bonito, né gente? Ah, a pessoa que tem toque é outro nível Então eu coloquei uma caixa pra organizar os carregadores de bateria E outra caixa pra organizar os carregadores de pilha Porque tem muito carregador Não ia caber numa caixa só Eu peguei uma caixa grande Mesmo assim ficou tudo empilhado Então eu dividi, tá? E foi uma coisa, uma dica muito legal Outra coisa, eu peguei duas caixinhas Na verdade elas já existiam aqui dentro do armário Que são caixinhas pras pilhas E as baterias que estão carregadas e descarregadas Isso é outro problema Porque daí você não sabe o que tá carregado e o que não tá Então a gente só carrega os materiais Quando a gente vai fazer a gravação Pra não deixar ela carregada Isso é uma dica bem legal pra você que mexe com essas coisas de câmera e tal Na parte de baixo eu coloquei outra coisa que a gente usa muito Que são os microfones e luzes Tá? Eu coloquei uma caixinha com todos os equipamentos pra microfone O que que tem ali? Os microfones, as espumas que vão no microfone Os cabos do microfone curto, comprido, tudo Tudo que tem no microfone eu coloquei ali A outra caixa a gente colocou luzes Tudo que tem de luz Na verdade não é tudo que tem de luz É as luzes menores que a gente usa no dia a dia Porque as outras luzes que a gente usa pra produtora Tá em outra marca que eu mostro pra vocês E tem mais luzes aqui que eu tô usando e tal Então assim, as luzes menores Com os filtros também Porque facilita na hora de você pegar Ah, vamos montar nossa bag para gravar um videozinho do canal Já pega tudo ali, põe bonitinho e pronto E os viewfinders também estão ali Porque geralmente quando a gente usa pra fora com o sol e tal Já tem os dois viewfinders e já tá tudo aqui nessa caixinha organizada Na terceira prateleira as coisas que você não usa tanto Na verdade a caixa da Nex aqui eu ia colocar na segunda Mas eu quero deixar isso aqui limpo Esse espaço aqui no meio, mais em cima Porque daí facilita pra pegar alguma coisa ou pôr na bolsinha Depois eu vou mostrar pra vocês qual que é a intenção E as luzes maiores vão ali também no meio Então eu quis deixar esse espaço Então embaixo tem essa caixa Que é a das Nex Que as câmeras que a gente usa A gente tem duas Nex da Sony E aí tudo que é de equipamento da Nex fica ali Carregador, bateria, lente, adaptador Tudo que vocês estão vendo aqui Tripézinho Tudo, todos os acessórios dela ficam nessa caixa Ali tem duas caixinhas que não são coisas que a gente usa no dia a dia São fontes e as alças pra câmera A gente quase não usa, é muito raro E em cima tem uma caixinha preta com cacarecos Cacarecos assim, ó, linho, é... Coisinha de lente pra tampar, lente, protetor Tudo essas coisas Ali embaixo ficaram mídias Que são mídias que a gente usa no dia a dia Pra mandar mídias pra Globo, pra PC e tal Que é aqui da nossa cidade Não tinha outro lugar pra pôr, coloquei lá embaixo E lá embaixo ficam as ferramentas Que são ferramentas, né, do Nino Chave de fenda, essas coisas E ali tem os prendedores Eu não sei o nome daquilo, como chama? Fita Hellerman Fita Hellerman de do Nino Que é o nome, tem claras coloridas E ali as necessárias Por que eu deixei ali as necessárias? São aquelas bagzinhas que quando a gente vai fazer gravação externa E são poucas coisas que a gente tem que levar Então a gente leva nessas bags pequenas A gente leva em vários tamanhos Como vocês estão vendo Aí no vídeo eu gosto de colocar uma dentro da outra Porque facilita na hora de guardar os equipamentos Aí aqui em cima eu tirei as coisas que estavam aqui Coloquei o ventilador Porque daí às vezes a gente liga quando tá muito calor Porque aqui na nossa sala até que é bem fresquinha, né, Miu? Daí eu deixei aqui em cima pra não ficar no chão E ficar enchendo de pó Então esse é o armário Do jeito que a gente arrumou Fica muito mais funcional e muito mais prático Esse é o objetivo da organização Deixar funcional Porque daí no dia a dia você consegue Tirou do lugar, põe no lugar Porque senão fica a zona de volta Vira uma bagunça e você tem que arrumar tudo de novo E fica mais prático pra limpar Então esse é o nosso armário super organizado E lindo e maravilhoso E aproveite esse final de ano Aproveite as suas séries Aproveite um dia das suas séries Não precisa ficar o dia inteiro limpando esse anzalão, gente Vai aproveitar a tua série, vai descansar Vai sair com teus amigos, com teus familiares Vai ler a palavra do Senhor Vai fazer alguma coisa Mas você para um dia na semana E arruma aquele lugar que você sabe Que tá gerando um estresse emocional dentro de você Porque é isso que causa Quando você tá no meio do caos da bagunça É uma coisa muito ruim A gente pode não perceber Porque a gente vai na loucura do dia a dia Então aproveite as suas séries Acorda um dia assim, inspirada Põe uma música pra você escutar E vem arrumar e limpar Ó, podem crer que você não vai demorar Mais do que meia hora pra fazer isso aqui E fica muito lindo e muito organizado Então, essa é a minha dica Qualquer dia eu mostro o home office inteiro Essa é a minha sala que eu trabalho quadro Então tem várias salas Mas essa aqui, outro dia eu mostro pra vocês Tudo bonitinho e arrumadinho Como é que a gente organiza as gavetas, computadores e tal Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado Se vocês tem dicas de decoração e de organização Deixa aqui seus comentários Porque eu amo responder comentários E aproveita pra se inscrever no canal Clica aqui, dá joinha Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais E, ó, se inscreve aqui no canal O botão tá vermelho aqui Porque você ainda não se inscreveu E você tá perdendo tanta dica legal Porque nós estamos no Cristo do dia em dezembro, tá bom? Então, aqui vai dar um vídeo Que o YouTube vai selecionar aqui Não sei qual vídeo que é Clica aqui pra você assistir Tem várias opções de festa E coisas legais agora pro fim do ano Muita dica de presente Muita dica de comida E, ó, férias é tudo de bom, né? Férias, verão, descanso, família, Deus É tudo maravilhoso E é isso aí Fiquem todos com Deus Um beijo Tchau 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 Tchau